Eram cem ovelhas Juntas do aprisco Eram cem ovelhas Que a mãe te cuidou Porém numa tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A buscá-la foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora suas feridas Chora suas feridas E quer te salvar As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A buscá-la A buscá-la foi Pois logo em seus ombros E ao redio voltou A leitura A buscá-la foi A buscá-la foi A buscá-la foi Legenda Adriana Zanotto